Eu fui autor de uma emenda na reforma administrativa, uma única emenda no qual trata nas questões as prerrogativas da CASAM e nesta emenda no qual lá no artigo 86 compete a CASAM fixar, arrecadar e reajustar tarifas. Assim, incluir o parágrafo único limitando o que consome de água que seja cobrança até 60%. Hoje, em todos os municípios geridos pela CASAM, todos são de 100%. O que acontece? Qual é o regramento? Existe um decreto que determina que pode ser cobrada a tarifa do esgoto do que consome de água até 100%. Assim, todos os municípios de Santa Catarina são 100%, causando um transtorno para os munícipes, causando um transtorno que a médio prazo vai ocasionar para a CASAM. Por exemplo, em Otacílio Costa foi instituída a tarifa de esgoto na Serra Catarinense em 100%. Em menos de duas semanas, mais de 5 mil assinaturas foram colhidas para a redução da tarifa do esgoto. Em Criciúma, o governo não aguenta mais negociar com a CASAM porque se estabelece 100%. Em Concórdia, jogou a toalha também, não quer mais negociar com o governo. O que está acontecendo? A curto prazo de tempo, os municípios que são superavitários municipalizarão as tarifas e o serviço. Como, por exemplo, Lages, 80%. Itajaí, 80%. São Ludigero, aqui, que foi gerido e gestado pelo deputado Volney Weber, lá em São Ludigero, 50%. Orleães, 60%. Mas a CASAM, no ano passado, de lucro, deu mais de 109 milhões em 2018. O que está acontecendo, senhor presidente? Claramente, privatiza os lucros para os acionistas e socializa os prejuízos, cobrando 100% da tarifa do esgoto para a população de Santa Catarina. Eu quero ver um dia, quizá, Santo Amaro da Imperatriz, municipalizar o sistema de água. O que vai acontecer com a Grande Florianópolis, especialmente a ilha, a capital? Eu quero saber, quando os municípios começarem a municipalizar, o que vai acontecer com a CASAM. Então, senhor presidente, essa emenda, ela é importante para ajudar a CASAM. Mas quando você vai discutir com a CASAM, ela joga para a agência. A agência joga para o governo. Acontecendo da seguinte maneira. Daí me questionam. Quanto custa para tratar um copo d'água? É o mesmo valor que custa para tratar um copo de esgoto? Claro que não. Mas quando você pega a água, é da natureza, é de graça, você não paga nada. As normas brasileiras de técnica, a BNT diz que 80% do que consome de água é devolvido como esgoto. Do 100% do que consome de água é devolvido como esgoto. Mas não tem negociação. E quando vai conversar, não. As tarifas têm que ser 125%. Chega do povo pagar diretor. Chega do povo pagar benefícios. Nós precisamos sim estar trabalhando de forma intensa frente a esta proposta. E assim eu peço aos deputados que votem a favor dessa emenda, ora, apresentada por minha pessoa. E que a gente faça valer o direito daqueles que estão sendo prejudicados com uma tarifa de 100%. Sendo que aqui municípios que municipalizaram mostram que é possível sim, com gestão e qualidade, fazer valer o direito do cidadão com uma redução da tarifa de esgoto. Muito obrigado. 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 Obrigado.